A Comissão de Saúde da Câmara promoveu mais uma reunião virtual para analisar pareceres. A presidente Natália de Menudo e os vereadores Tadeu Calheiros e Paulo Muniz discutiram 15 projetos. Três deles foram retirados de pauta, um rejeitado e 11 foram aprovados. Entre eles, projetos que tratam sobre o coronavírus. Confira! O PLO 45 de 2021, que considera como essencial para a população a prática de atividade e exercícios físicos em tempos de crises ocasionadas por molestias contagiosas ou catástrofes naturais, do vereador Marco Aurélio Filho. O PLO 46 de 2021, que dispõe sobre a implantação de caixas coletoras de máscaras usadas na prevenção ao contágio do novo coronavírus, da vereadora Ana Lúcia. O PLO 47 de 2021, que institui o Programa de Suporte Psiquiátrico e Psicológico aos Servidores Públicos do Município do Recife, atuantes no combate à covid-19, também da vereadora Ana Lúcia. O PLO 52 de 2021, que obriga as empresas de transporte público e de prestação de serviços por meio de plataformas digitais a disponibilizar kits de higiene aos seus condutores, cobradores e entregadores durante a pandemia decorrente do novo coronavírus, do vereador Romerinho Jatobá. E o PLO 59 de 2021, que inclui as trabalhadoras e trabalhadores em educação como grupo prioritário na fase 1 do Programa Emergencial de Vacinação para o Combate e Erradicação do Vírus Covid-19, da vereadora Cida Pedrosa. Durante o encontro, foram ainda distribuídos outros cinco projetos para a emissão de pareceres. Agradecer e parabenizar ao vereador Tadeu Calheiros por estar sendo tão assíduo dentro da nossa comissão, tão presente e fazendo um belíssimo trabalho. E também quero agradecer pela presença ao vereador Paulo Muniz por estar presente nesta reunião. Já distribuí alguns projetos para Paulo, porque também sei da sua capacidade e sei que também fará um belíssimo trabalho aqui conosco. Legenda Adriana Zanotto